O que é Cruelty Squad? Ele é um jogo de tiro tático, né? Eu não sei o que é hoje em dia um jogo de tiro tático, mas eu consigo pensar em tipo, sei lá, Deus Ex, ou um Tiff do antigo. Ele é quase, quase um... Como é que é assim? Immersive Sim. Quase um Immersive Sim, só que você não lê e-mail nesse jogo. Então não é. Então por isso é quase. Pois é, então por isso que é quase, porque você não lê documentos e não lê e-mail. Não hackeia computador nesse jogo, né? Então ele é quase um Immersive Sim, em que você é um assassino, né? Ou você é um... Dá a entender que você é um ex-militar, que vira um assassino de aluguel dentro dessa Cruelty Squad aí, que é um bando de mercenários que trabalha pra uma megacorporação no futuro inferno apocalíptico, em que é tudo meio demônio, meio carne, meio máquina, meio peça de Lego. Meio blocos de construir de criança. Todo mundo é NFT do macaquinho. Todo mundo é NFT do macaco nessa porra desse... Até as paredes são NFT do macaco nessa porra desse jogo. É o mundo que o NFT vai construir aí pra gente no futuro. Esse é o futuro que a blockchain vai nos trazer. Escutem as minhas palavras. E aí você tem que ir em missões, né? Pra essa Cruelty Squad, normalmente pra matar número X de pessoas. Então você tem um rolê tipo, ah, tem uma missão tal. Ah, você tem que invadir uma delegacia porque o delegado tá fazendo os policiais deixarem de serem corruptos. Isso não é bom pros negócios. Você tem que ir lá e matar o delegado e ir embora. Ou tem uma farmacêutica lá que tá passando a perna no sindicato do mal aqui e vai lá e mata esses três cientistas aqui e depois vai embora. Então assim, ah, você tem três senhores do crime que moram em casas desse condomínio fechado. Vai lá e mata os caras. As missões seguem mais ou menos essa estrutura. Então você vai e o jogo te joga ali no meio do bagulho e você tem que descobrir onde eles estão e como você vai matar essas pessoas. E é um jogo de tiro tático. Então não é um... Engraçado, hoje em dia eles são chamados de boomer shooter. Jogos como o Doom, assim. Que é o jogo de tiro do boomer da pessoa que tem mais de 30 anos. É isso mesmo? É por isso que chama isso? É, é porque é jogo de gente velha. É jogo de tiro de gente velha. Não é porque faz tipo boom? Não, é porque é do boomer. É porque é do velho. É do meio. Boomer shooter. Só que é o boomer meme, porque o boomer de verdade é muito mais velho e nem isso joga. É, enfim, né? Enfim, detalhes. Detalhes. E aí, é um jogo que não parece, mas é difícil. Qualquer três tiro que você toma, você morre. É crueldade, afinal de contas. Exato, crueldade, né? Afinal de contas. Então, você tem que ir na manha. Tem um botão de você, tipo, dar uma olhadinha pro lado pra você olhar em quina por quina, né? Olha lá, quina? Olha o quina. Olha lá pelo quina. Estou maçã, eu. Uou! Você tem muito... Tipo, você dá um tiro que seja de... revólver, de espingarda. Espingarda, não. Pistola. Um tiro que seja, se for na cabeça, vai matar. Não importa, né? Então, assim, é extremamente... Tudo é extremamente letal no jogo, né? Então, você tem que ir muito na manha, tomar muito cuidado. Tem muito stealth, né? Tem que ir, tipo, andando na manhinha. Não pode deixar os guardinhas te ver. Tem que andar em cima da sua manha? Que terrível. Ô, louco. Loucura, né? Andando na manhinha. Andando na manhinha, né? Loucura. Então, isso por si só... E as fases, elas... Via de regra não são grandes, mas tem designs muito complexos, né? Esse tipo de algo é característico você ter várias formas de abordar o trabalho, né? Então, por exemplo, nessa fase do... do condomínio fechado, né? Tem três alvos. Então, você pode... Por exemplo, num alvo, você pode entrar pela porta da frente, entrar pela porta dos fundos, você pode pegar um carro, vir correndo, voar pela rampa, entrar pela janela com o carro e fuzilar todo mundo dentro. Você pode descobrir que num prédio tal tem uma sniper. E aí, descobrir uma outra janela que dá o ângulo pra você matar o cara no outro prédio, né? Então, tem bastante opção. Você pode comprar um upgrade que permite você pular mais alto pra pular uma cerca e a partir daí explorar uma área da fase que você não tinha visto antes, né? E uma coisa legal é que você... Você não desbloqueia armas novas comprando as armas. Você tem que encontrar a arma na fase, completar a missão e sair da fase com a arma na mão. Assim você desbloqueia ela pra outras missões, né? O que eu acho particularmente bem interessante, né? Tem o ritmo nisso, né? O ritmo eu acho que tem alguma coisa assim. Eu acho que tem, eu acho que tem. Não sei direito, mas eu acho que tem. Deixa eu molhar o bico aqui rapidinho. Então, tem um... Tem uma variedade interessante de exploração aí. E de você... Explorar coisas... Alternativas de como abordar cada um desses assassinatos, né? Pode falar, pode falar. Acho que uma coisa que você ainda não falou, não sei se você vai falar, mas que eu lembro que quando eu fui ver esse jogo pela primeira vez, aí obviamente que é a coisa que mais chama atenção nele, mas... Ele foi pensado em tipo... Como que a gente consegue fazer o design mais... repulsivo possível em tudo, né? Tipo assim, ele realmente pensa... Pô, como é que eu vou fazer? Não, mas eu acho que é algo... Não é... É tipo pensado. Como que a gente consegue fazer as piores cores, as piores texturas, a pior UI, assim, sabe? Tipo, a vida é umas bolotas estranhas. Quando você abre... Sabe o que me faz pensar? Me parece um... Tipo um WarioWare, só que feito por pessoas de mau caráter. Isso, é! Eu tô olhando... Eu nunca tinha visto esse jogo. Eu tô olhando as imagens aqui, os vídeos, eu tô sentindo uma vontade de, tipo, desligar o monitor e dormir, assim. E ele foi feito com essa intenção de te causar repulsa em tudo, né? Sim. Sim. Tudo nele ser repugnante e ser feio aos olhos. Tudo nele é feio aos olhos. Sim, muito. Demais. Inclusive, tipo... Gases. Inclusive, você vai olhar pros personagens mesmo, né? Lembra um pouco o GoldenEye, né? Aquela foto do boneco colada no modelo 3D. Só que, tipo, é uns caras meio deformados, umas olhos brilhando, umas caras crotas, né? Você vai, literalmente, abrir umas portas feitas de carne pulsante, entendeu? O jeito de você ganhar dinheiro no jogo, obviamente, quando você completa a missão, quanto maior a sua eficiência, mais dinheiro você vai ganhar. Mas, a verdadeira forma de ganhar dinheiro é, primeiro, comprar ações. A qualquer momento da missão, você aperta um botão, que é o TAB, tem várias empresas que você pode comprar e vender a ação a qualquer hora. Da hora. Você vê o gráfico da valorização, desvalorização, tem até ação, comprar, comprar, vender 10, 100 ou 1.000 ações de cada empresa. Você faz isso na hora, assim, sabe? E, comprando ações no mercado negro de órgãos. Você pode explodir inimigos, catar os órgãos deles e vender no mercado de órgãos. Olha só que legal. Né? E a pessoa toca música neles depois? Na igreja? Nossa senhora, velho. Sabe, ô, PH, é todo, todo podcast. Essa eu senti, cara. Essa, pegou essa. Essa pegou, cara. Pegou, pegou. Assim é a vida com o Rafael Kina, um homem maravilhoso. Obrigado, Ralf. Eu sou o Crouch Squad dos podcasts. E é isso, então ele tem toda essa estética, Toda essa temática, inclusive, é muito louco, porque o jogo foi feito por uma empresa finlandesa chamada Consumer Soft Products, que é o nome mais genérico, assim, e você liga o jogo e tá assim, Consumer Soft Products, o melhor em computação, três pontinhos, uma coisa assim, sabe? É muito, assim, algo que o Kojima faria pra esconder o próximo teaser de jogo dele, é um nome genérico, cara, isso não é uma empresa de verdade, não é possível que isso é uma empresa de verdade. É porque é tudo uma crise que é o capitalismo, no final das contas. Ah, não, é, isso é, isso é fato que é, né? Mas, cara, é maluco por demais, assim. Ainda assim... Você chegou a terminar o jogo, Tengu? Eu fui longe, mas não terminei, porque o jogo é realmente difícil. Porque tem gente no chat que, não sei se é brincando ou não, falando, ah, é um jogo liberal, porque você pode vender os órgãos e comprar ações e tal, mas a ideia do jogo é o contrário, né? Ele é uma grande crítica com plot twists aí, coisas vão acontecer e vão mudar, né? Os paradigmas e você vai enxergar o jogo de maneira diferente e tal. E assim, um jogo com uma estética dessa, ele não quer falar bem do que ele tá falando, sabe? Bem no sentido de, é, e de acordo, né? Com o que ele tá falando. E endossar, né? Exato. De endossar, enaltecer ele, tá realmente criticando o assunto o qual ele tá abordando. Exato. Sim, sim. E assim, eu me atraio pra estética, isso me fascina de grande maneira, assim. Mas o jogo em si é muito legal. Você pode comprar upgrades pro seu boneco, né? Como eu já falei. E a coisa, ah, uma perna com um foguete. É sempre uma coisa meio tecnobiológica, assim, sempre, né? Tem um terno que você compra pra ficar mais furtivo, né? Tem um, né? Tem um, o Nightmare Goggles. Né? Tipo, óculos de pesadelo. A descrição é, você olha por eles e nada parece diferente. Que é um meme, é um meme antigo de internet isso, né? Mas você usa isso pra abrir o bagulho secreto no jogo. Fica aí a coisa, né? E a história não faz sentido, absolutamente sentido algum, mas a primeira vez que você morre, depois de você morrer umas duas, três vezes, aparece um, uma ilustração toda escrota do seu boneco com uma luz, assim, parecendo um embrião, situar a luz de Deus foi cortada de você. E aí você entra num modo easy, em que você pode comer os corpos, os cadáveres, as pessoas pra se curar. Porque não tem tempo de cura no jogo, né? Você pode comprar refrigerante e se curar, mas é caro e não é muito efetivo. Então você pode, quando você desbloqueia o modo mais fácil, você pode consumir os cadáveres das pessoas que você mata pra ganhar a vida. Ah, né? E ainda assim o jogo é bem difícil, né? Então, assim, mas fora, fora, fora isso, o ato de jogar, o design das fases, né? A criatividade, o próprio, o próprio sensação de você atirar é interessante, é gostoso. A mecânica de recarregar eu achei super interessante, não sei se tem isso em algum outro jogo de tiro, talvez tenha, mas eu achei legal, é tipo, você segura o botão direito do mouse e arrasta pra baixo. É como se você estivesse fazendo um movimento com a mão de puxar uma alavanca, alguma coisa assim pra recarregar. Eu achei super interessante. Isso, né? As fases têm uma geometria meio... Sabe o Hotel do Iluminado? Que foi feito pra não fazer sentido geometricamente? Você parece que tá jogando sempre no Hotel do Iluminado. Assim, porque você fala, caralho, como é que... Eu senti muito isso jogando isso na delegacia, porque tem corredores que às vezes vai ficando pequenininho e baixinho, tipo Alice no Pé das Maravilhas, sabe? Vai de agonia, cara. Sabe? Aí fica grandão, aí fica pequenininho, é uma sequência de porta que não para de ir uma atrás da outra com umas salinhas pequenininhas. Cara, você fica desgraçado da cabeça jogando esse jogo. Cara, isso parece uma tortura, velho. Ele é! Meio que é! Ao mesmo tempo, eu tô muito intrigado e muito consternado, assim, com a existência disso, cara. Sim, sim. Então, assim, eu recomendo, de verdade. A gente tem falado muito aqui no Vértice e outros podcasts sobre a relação entre um jogo bom e um jogo interessante. Né? Cruelty Squad, ele é absolutamente interessantíssimo, esse jogo. Que jogo interessante da porra, sabe? Eu não sei se você vai se divertir jogando ele, isso eu não garanto, assim. Mas ele é muito interessante. e eu particularmente me divirto jogando ele. Mas fora isso, eu acho ele muito, muito, muito interessante. Então, eu recomendo, assim, de verdade. Não é um jogo agradável, nem na música, nem no gráfico, nem nada. Ele não é... Talvez no gameplay das armas, ele seja agradável, mas esteticamente ele não é nada agradável. Nada agradável. Mas eu acho ele muito, muito interessante. Eu acho que quando os caras falaram, porra, tá aí material de jogo do ano, hein? Eu entendo por quê, sabe? Tipo, caralho, isso realmente é um... Esse pai é um material de jogo do ano, assim, de verdade. Sério mesmo. Mas o Game Awards achou isso? Ou ele achou que Cyberpunk é o melhor? 12 Minutes é melhor, cara. 12 Minutes é o jogo. É melhor, é melhor. Esse jogo, ele não era desprezível o suficiente pra estar lá, Rafa. Entendi. Eu... 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 Obrigado.